Do Salvador, temos as imagens ao vivo do helicóptero da Record Bahia. Olha aí, a movimentação na Avenida Bonocó. Nós mostramos há pouco em terra a movimentação aí. Um crime aconteceu, um jovem de 24 anos apenas foi morto no início da manhã de hoje. A família está no local, a família está bastante abalada, já reconheceu o corpo. A mãe esteve aí, o tio conversou conosco, diz que ele era um rapaz trabalhador, que não estava envolvido com o crime. Tem dois filhos, dois filhos, ele deixa órfãos. Hoje, às 7 horas, 10 minutos, a gente mostra aí ao Águia Dourada essa movimentação toda. Vamos ver como é que está o trânsito no local, se está muito alterado com essa movimentação. A gente vê muitos curiosos, carros da polícia. E olha só a movimentação, olha só a intensidade do trânsito. As pessoas diminuem a velocidade para ver o que está acontecendo. O trânsito está intenso aí na Avenida Bonocó. Você que está saindo de casa agora, vá atento, vá com calma, vá com paciência ou desvia o caminho. Se puder, ir para outro lugar. Pauliane, em terra, com mais informações para a gente. Pauliane Araújo, bom dia mais uma vez. Olha aí as informações em terra, olha aí o tio do rapaz. A família chegando para reconhecer o corpo. Olha só, Jéssica, aqui comigo, ao meu lado, tem um vizinho de Jefferson, que fala muito bem dele. Diz que ele é um excelente menino, que ele não tinha nenhum envolvimento com drogas, com nenhum tipo de crime. Conte para mim como era ele, como vizinho, como amigo. Como amigo, era uma pessoa importante, graças a Deus. Nunca ouvi, entendeu, falar nada de mal dele, não. Sempre foi uma pessoa humilde, entendeu, trabalhador. Nunca ouvi nada de drogas, entendeu, com ele. Nunca teve nenhuma reclamação sobre o comportamento dele, nada? De maneira alguma. Apesar de ser um menino jovem, era um menino trabalhador, um menino direito. Trabalhador, direito, direito. Que é meu vizinho, entendeu, ele saiu, bota a mão no fogo. Eu confesso que ele não era um pessoal humilde. E para a comunidade, como é que vai ser a perda dele? Aí vai ser uma perda total, né, porque a gente não vamos mais ter mais jeito, né. Já foi embora, né, o que a gente pode fazer? Agradecer a Deus, entendeu, dobrar o joelho no chão e pedir a Deus pela melhor a vida dele lá em cima onde ele estiver. Pois é, Jessica, olha só, a gente estava conversando agora com o vizinho de Jefferson, que foi baleado hoje de manhã por volta das 6 horas da manhã. Os policiais disseram que ele estava passando aqui pela passarela do Monocor, a passarela bem movimentada às 6 horas da manhã. Ele passou correndo depois de sair da casa do pai, onde tinham tomado café, com um homem atrás atirando. E todos são unânimes em dizer aqui que ele é um bom menino, ele é um menino direito, não é envolvido com tráfico de drogas, com nenhum tipo de crime. Pelo menos é isso que os vizinhos, que os parentes alegam. A gente conversou nesse instante com o tio dele. E é isso, Jessica, a gente volta com você agora no estúdio. Obrigada, Pauliane. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, você aí de casa, para a gente, assim, que não conhecia esse jovem de 24 anos, que a gente não conhecia, é uma pessoa a mais, é uma morte a mais, é um número a mais, mas para a família, para as pessoas que estão ali sofrendo, imagina a dor que eles não estão sentindo agora. Daqui a pouco mais detalhes sobre este caso ao longo da nossa programação aqui. São 7 horas 12 minutos.